Não, cara, se você for ver bem, ó... Porque o quarto é Matheus Araújo. Mas quem tem reserva hoje é o Cássio. Reserva mesmo? É. Cássio e o Palácio. Sim. Ninguém tem reserva mais. Ninguém. Reserva mesmo? Bom, tem pra compor elenco. Reserva? Não tem. E, gente, é diferente. Vamos lá, vamos falar de contratações. Quando a gente fala, pô, esse cara tá chegando pra compor elenco. É diferente de, pô, esse cara tá chegando pra fazer uma sombra pro Fagner. O que é fazer uma sombra? É um cara que vai chegar, vai respeitar o Fagner, mas quer algum lugar dele. O compor elenco é? É reserva sempre. Ele sempre vai ser o reserva daquele cara. Não, eu vou te falar uma coisa aqui. Acabou. Eles subiram o Léo Maná, inclusive, né? Foi. Pra mim, agora... Que é compor elenco. Me faz um pouco de sentido porque que o Corinthians tá insistindo tanto no Matheus França, né? O ex-Mateuzinho. Mateuzinho. Porque é o que acontece, cara. Flamengo é foda. O concorrência lá é insano, né? Então, assim, não joga... Ele não vai jogar lá. Não, não joga o nível do Nascimento, é bagre. A torcida flamenguista é assim. É Varela, Mateuzinho... Não, só isso também tá bom. E o Wesley. São três, né? É o Wesley, são os três que tem. Mas hoje o Wesley e o Varela estão na frente do Mateuzinho. Ah. Então, dificilmente ele vai jogar. Caralho, quem diria o Varela, né? Que nem jogava e virou titular. Eu vou te dar um jeito nos caras. E o Mateuzinho, cara, ele é bom. Ele não é esse bagre que o povo... Que a galera do Flamengo bota ele. Eu também não acho ele bagre, não. Ele tem suas deficiências, mas ainda ele é jovem. E eu acho que pra esse time do Corinthians, inclusive, o nível técnico dele é bem bom. E tem que aprender o que os fundamentos mais levam. Jogar em titular é muito para a Série A, Mateuzinho. É, assim. Só que... O John Texans tá querendo atravessar isso aí também, né? Ele quer... Lá pros Estados Unidos ele encontrou o do Landim e fez a proposta, né? Só que parece que o Mateuzinho não quer ir pro Botafogo. Não quer. Compreensível, né? Já que ele jogou no Flamengo. Tô nem conectando o Botafogo aí. Cartão amarelo. O quê? Não tô nem... Nossa! Desrespeitoso. Por que ele jogou no Flamengo e nunca jogou no Revolta do Flamengo, pô? Por que não? Ué, futebol, irmão. Não, o senhor quis dizer que se jogou no Flamengo, não vai jogar nesses pobres coitados aí do Botafogo. Pedro, Gerson, Ayrton Lucas, todo mundo do Fluminense, pô. Mas não saíram do Fluminense pro Flamengo, pô. Pô, mas só fizeram uma ponte de dois meses. Não, mas ficaram lá. O Mateuzinho direto, tal. Mas, assim, parece que o Flamengo ainda vai ganhar um dinheiro bom aí no Mateuzinho, né? Não, ele tem valor de mercado. É, então, porque o Corinthians oferecia pra ele, eu acho que era 2,5 de euros, mais 1,5 de bônus. Agora igual a louca do Botafogo. É, e aí o John Texflok dava 4 de cara e mais um depois e parece que tá igualado agora. Caralho, todo jogador vale 5 milhões de euros hoje. Loucura isso aí, né? Todo jogador. Que isso? É, e parece que o Mateuzinho está mais inclinado a feitar a proposta do Corinthians, né? É, porque, ô Dava, tem uma coisa que ninguém pode negar, tá? É... O Mateuzinho, ele não queria nem ter voltado. Não, claro. Isso é fato, ele fez de tudo pra não voltar. Ele não queria voltar, ele quer realmente, ele acha que é uma virada na carreira dele e tal, e ele quer jogar no Corinthians. Então, saiu um monte de foto, aí não quer dizer nada. Eu sempre falo isso porque parece que é a vontade do cara. Então, sai foto dele com camisa do Corinthians, parece que o Augusto, não sei se você consegue pegar aí, o Augusto deu uma entrevista falando dele que ele explicou novamente que ele não quis assinar os termos do Flamengo, porque tinha aquele negócio de, ah, o cara tá bem, volta pro Flamengo e volta. Então, tem toda aquela parada que ele queria modificar. E ele fala, ó, o Mateuzinho não vai jogar no Flamengo, não vai ser utilizado, aqui a gente tem um projeto pra ele, é um moleque bom e é corintiano. Foi isso que ele falou. Isso conta. A vontade do cara conta bastante. Isso foi quem? O Fabinho. O Augusto mesmo. O Augusto tava falando do Mateuzinho. E aí é o seguinte, é... Fica na mão do empresário e agora é a hora dele decidir. E aí, cara, tá, você é corintiano, então tá na hora de ir lá. O Flamengo aceitou as duas, é a função por você. Só que, você vai jogar num clube de maior vitrine, que é o Corinthians, vai, no Botafogo você tem mais estrutura. Sim. Hoje pra receber... E mais espaço, talvez. Então, é isso que tem que ver e mais espaço, com certeza. E menos pressão, presumo eu. Não, tem menos pressão. Não é? Então, aí é uma escolha difícil, porque você pode jogar num clube que é o do seu coração, segundo o que a gente vê do jogador. Você pode jogar e ter essa virada de chave. O Corinthians não tem um lateral direito pra substituir o Fagner, isso é muito importante também, né? E aí, cara, é essa mudança, porque tem isso, cara. Eu não sei se... Puta, é foda. Eu vou perguntar pra você, mas eu nem tô zoando mesmo. A gente falou, e eu acho que você vai concordar comigo, quando um cara sai do Corinthians, eu acho que sempre a pretensão do cara vai ser jogar num Flamengo e vice-versa. Lembra que a gente falou do Gabigol? Por mais que não tenha dado certo. Eu acho que o único time que tinha a condição de levar um Gabigol, pelo potencial de mídia que o jogador gosta, é o Corinthians também. Então, quando o jogador sai do Flamengo, a sensação que eu fico é essa. Ou o Corinthians e vice-versa. Lembra o Guerreiro? Mesma coisa. Cara, mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem um aspecto muito assim, cara, se eu aguentei isso aqui, eu aguento lá também. Exato. Não é muito jogador que consegue. Exato. Então, o que eu ia falar é isso. Se o cara aguentou a pressão em um, geralmente ele já entendeu e o cara gosta e tá acostumado a dar com pressão. Então, se o cara deu errado em um, a chance dele ir pro outro é muito pequena. Deu errado assim, né? Não gostou, não entendeu, não sentiu muito essa pressão. Aí é mais complicado. Mas eu concordo. E não é nem diminuir nos outros clubes, não. É exatamente a pressão. Porque assim, do mesmo jeito que você recebe xingo, pressão, quando você tá bem, você vai pras alturas. Eu ia falar isso agora. Eu acho que não é diminuir nos outros clubes, mas tipo assim, qualquer... E aí eu vou falar e eu acho que vocês vão entender. Qualquer cara que chega no Corinthians ou Flamengo, que jogam ok e depois jogam bem, automaticamente... Automaticamente é tão exorbitante o tanto que isso é multiplicado que o cara já vira opção pra seleção, velho. E não necessariamente o cara é jogador de seleção, entende? Mas se o cara fez... Um exemplo, vou te dar um exemplo básico. O Roger Guedes jogou muito no Atlético. Jogou muito no Atlético. O Roger Guedes jogou muito num Corinthians horrível ano passado. A gente tava falando de Roger Guedes na seleção. É, sim. Olha que louco. O Yuri Alberto não foi pra seleção? Por quê? Que loucura. Você não entende? Entendeu? E aí, tipo assim, ó, o menino escreveu aqui. Eu até entendo, ou será? Você vai falar, meu Deus, a soberba de Corinthians... Assim, ó, com todo respeito, cara. Se você me acompanha e fala que tem soberba em mim depois de eu descascar os Corinthians todo dia. E, cara, isso é fácil de entender. Eu não quero dizer que o seu São Paulo, o seu Palmeiras, o seu Santos não significam nada. Não é nada disso. É que tem que ter uma leve compreensão de que times com essa potência de torcida, Flamengo, Corinthians, até o próprio São Paulo, é um bagulho muito maior, cara. É muito... Um cara que vira ídolo nesses times é muito mais impacto. É muito mais impactante. A ponte para uma seleção, a ponte para outras paradas é muito maior. Isso não vai ser regra todas as vezes, mas é o holofote. Outra coisa, jogador, eu não sei se você sabe, é uma marca. O jogador precisa disso. O jogador precisa dessa potência de mídia. Isso acontece, cara. Tem time, né, Kroos? É, tem tempo. Se você não pegar a crista da onda e for para uma Europa, e for para uma seleção, a chance dessa onda passar duas vezes é muito pequena. É muito pequena. Exato. Então, assim, cara, a gente tem que falar de futebol às vezes a real também, sabe? Desculpa, Matheus. Pode falar, pode falar. Porque a gente viu esse negócio do Mano aí, que ele falou, que eu também acho que ele nem devia ter falado o negócio de Cuiabá lá e tal. Mas vocês veem como é, tipo assim, qualquer coisa que se diz hoje, as pessoas não querem. Ai, me doeu. Ai, me magoou. Cara, tem coisa que tem que ser falada a verdade, cara. Tem coisas que é assim, potenciais de mídia, de que pode entregar para o jogador, do que pode jogar o jogador para as alturas, projetar a carreira dele. É fato que tem clubes que têm muito mais força para fazer isso do que outros. Isso não vai diminuir o seu clube. Só que isso é uma coisa de números. Não se discute com números. Entende? É o potencial de uma torcida, é o potencial de que se tem, por exemplo, a maior torcida dentro de São Paulo. Ou você acha que isso não tem força nenhuma? Qual é a maior torcida dentro de São Paulo? Dos maiores estados que a gente tem? É a do Corinthians, velho. Então a gente tem que entender que não é diminuir. É falar sério sobre futebol, gente. É falar real. Às vezes é duro, por exemplo, é duro eu saber que o São Paulo tem mais libertadores do que nós. Mas é fato. É normal, gente. O Palmeiras, é fato. E a gente pode falar sobre isso, a gente fala sobre o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, quanto tempo está bem, quanto demorou para o Veiga ir para a seleção? É. Se talvez estivesse no Flamengo ou no Corinthians, essa vitrine é maior. Ah, mas o Palmeiras também é. O Palmeiras também é uma puta vitrine, principalmente nos últimos anos, porque está disputando o título. Só que existe uma parada que é, eu acho que a aclamação do público, a aclamação da mídia para o Flamengo, eles são diferentes. E aí, voltando no Mateuzinho, que a gente tem que entender o que ele quer. Ele quer ir para a Europa? Porque aí o Botafogo talvez seja melhor. Com certeza. Por quê? Porque tem o Lyon, porque tem o Crystal Palace, que é do John Textor, às vezes é uma ponte que facilitaria para ele. Porém, se ele vai bem no Corinthians, a chance dele ir para a Europa para uma seleção também é grande. Só que aí vai seduzir. O cara confia no potencial dele, o mano vai ligar para ele e falar, irmão, eu conto com você titular. Ou porque o Botafogo vai ligar. Melhor o mano não ligar para ninguém. Não, mas é porque o técnico do Botafogo, o Thiago Nunes, com certeza vai ligar e falar, irmão, eu quero você. Eu acho assim, olha, é porque... Foda ligar e falar aí, burro. Eu não lembro da última vez, assim, que rolou. Sem chutão, hein? Sem chutão, hein? Hoje, eu acho que hoje, cara, vai ser um inferno o Matheusinho sair do Flamengo com o Botafogo. Cara, torcida é muito chata, mano. Muito chata, cara. Porque ele vai continuar lá. Não, e se ele for mal, ele se fodeu. É, é. Porque ele se queima tudo ali. Exatamente, então assim, eu acho que ele quer... Eu entendo, e assim, se eu... Certamente as propostas desse salário são muito similares, eu imagino, né? Eu também acho. E outra coisa, se o John... Porque assim, aí que tá. O John Textor quer levar o Matheusinho mesmo com o Botafogo. Ele vai prometer o Lyon, velho. Por que ele tá afim? Ou por que ele tá querendo... Porque você viu que o John Textor fez coisa com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras? Querendo dar uma forçada aí, né? É, eu sei. Trazer uma mídia, talvez. Tá querendo, tipo... Mó mídia é porque ele conseguiu contratar o Luiz Henrique e vem do Flamengo. Eu falei, pô, vou fazer agora o Corinthians agora, essa porra, entendeu? Não, ainda não, né? É, ainda não fechou, mas, né? Não, mas eu acho que tem uma estratégia de mídia também. Pode ter também de mídia, com certeza. Só que assim, é o que eu falo. O problema, e aí que vai ser isso, é o John Textor, se ele oferecer para o Mateuzinho, não, você fica aqui um ano e sendo bem, você vai para o Lyon. Se tiver esse acordo, a chance dele aceitar é muito grande também. Então, enfim. Mas eu acho que vai ser muito disso. Aí, voltando, só queria voltar para o meio de campo do Corinthians, o ataque, Kroos. Porque assim, o Kroos falou de peças e a gente não tá... Eu não tô ouvindo falar de pontas. O Garro vem para ser o Camisa 10, o segundo atacante, o meio atacante. O Rojas, pelo que eu tô entendendo, a opção dele é ser um ponta para o Mano Menezes e para o Corinthians. A outra ponta é Romero e o Wesley, que com todo o respeito, igual o Kroos falou, não pode ser seu principal jogador. O Romero e o Wesley é um cara para estar no grupo ali, entrar às vezes e tal. Quem que é esse cara? Porque assim, esse cara é caro? Esse cara é caro. Claro. E ele tá vindo por último. E o Corinthians tá contratando uma barca. E aí? Eu acho que é uma pressão também que o Kroos, e imagino o torcedor corintiano, deve estar de olho com o Augusto Melo também, né Kroos? É, é. E assim, cara, é... Puta, falar de reforço é complicado. Por quê? Por causa das preserpadas do senhor Augusto Melo, né? Então a gente fica esperando todos esses caras, principalmente esse que você falou. Cara, você começa a ir do meio do campo para frente e fica uma fortuna. Fica um absurdo mesmo para contratar, sabe? E assim, a gente falou agora, qualquer cara aí mediano é 5, 10 milhões. O Adson aí que você falou. É o Watch, cara. Não dá, assim, então que... Pô, quando é que a gente chegou nisso, cara? Pois é. Quando é que foi no futebol que, tipo, as pessoas começaram a avaliar uns caras qualquer, assim, puto, esse vale 5 milha de euro mesmo e acabou. Cara, mas isso aí é culpa da porra dos árabes, cara. Isso é absurdo. Os árabes começaram a comprar time, começaram a botar uns valores a insanecer de tudo. Não, e o Real Madrid começou a comprar jogador com 16 anos, por valer 40 milhões, 50 milhões. E aí esse dinheiro total no Manchester City, tá no PSG, não sei o quê. E o preço de tudo tá inflacionando, insano. Tá insano de inflacionar isso aí. Exatamente, e aí, assim, vamos lá, vamos falar de Pedro Raul? Vamos. Ó, vamos lá. É... O Augusto... Não tem como, cara, porque o Augusto, ele falou tanta coisa e aí faz tudo diferente. Aí, como é que você acredita no cara? Não dá. Então, assim, o Augusto disse que todas as contratações passaria pelo Cifute e pelo Scout do clube. Pedro Raul e Scout. Você acha que combina essas duas coisas? Com todo respeito? Vamos lá. Quais são os números do Pedro Raul? Não, ele falou que passou, ele não falou que os caras aprovaram. É, exato. Passou, ele falou, o cara olhou, vai. Vamos lá, você pega o Pedro Raul. Os caras zoando que o cara tem menos gol do que o próprio goleiro do clube. É isso. Que é o Volpi, né? Que era goleiro do Salvador Dricas. Pelo amor de Deus, não é mesmo? Cara, o Vol... Olha isso, cara. Então, assim, aí você pega o Pedro Raul. Tá. Não, contratação no clube, agora só passando pelo Scout. Bom, então manda todo mundo embora desse Scout, cara. Porque qual é o sentido de Pedro Raul? Só que aí, cara, aí aparecem os caras que, assim, eu não sei se é Ante, eu não sei se é os caras que é palmeirense, eu não sei o que que é. Os caras chegam falando assim, ah, mas o Pedro Raul, veja, teve a passagem ali pelo Goiás. No Vasco era horrível, ninguém ia conseguir jogar. Mas é bonito, pelo menos. É, teve um cara que falou exatamente isso. Poxa, o Pedro Raul, se fosse feio, tava na Série B. Mas, cara, assim, se você for pelas palavras do presidente, coisa que nunca é pra seguir, né? Não faz sentido. Que Scout que aprovaria hoje o Pedro Raul? Ou a situação é tão feia pro Yuri Alberto, que até um cara reprovado em todos os sentidos é melhor trazer. Só que aí é o ponto. Aí é que é pega. Por quê? Quais são os valores que estão tentando trazer o Pedro Raul? É mais de 5 milhões de euros. Gana pra caralho, dinheiro que só uma porra. Mas é o que você falou, o atacante... Sabe? Então, como é que você vai me trazer um atacante que não faz gol, sendo que a gente já tem um aqui? Deixa eu te perguntar sobre isso. Uma coisa é foda, porque eu concordo com isso do Cifute. Eu não acredito que tenha passado. Assim, eu acredito que tenha passado. Só que eu acho que foi mais uma aprovação do técnico do que do Cifute. Pode ser, é. Porque se o técnico perde, você ia acabar indo atrás. Cara, o Manu não deve estar cobrando ele pelo atacante, com certeza. Mas com certeza. Mas o Pedro Raul? Não, por atacante. Aí é desespero. Se o Manu aprovou o Pedro Raul, ele tá desesperado mesmo. Mas eu acho que ele tá desesperado. Tudo bem, pode ser. Eu acredito que até esses lapsos de loucuras que eles têm que falar nas entrevistas, eu chamar de burro que a gente vai falar daqui a pouco, cara, é um pouco de desespero. É tipo, mano, o que que tá acontecendo? Você não me prometeu isso, tem outra parada aqui. E a parada é que vai no cu do Manu também. Porque a gente fala com um time grande, óbvio, vocês vão cobrar o Augusto. Pô, mas você vai cobrar porque o time tá mal. E ele sabe. E vai chegar um momento que é o Cassio falando. A gente precisa contratar a gente. A gente não tem o que fazer. E que ele tá certo, tá? Porque esse papo aí de pedir desculpa, Cassião, com todo respeito. Cara, aí eu te amo muito. Você é o Cassião. Pedir desculpa com o teu tamanho, Cassião. Ah, vai se fuga aí, com todo respeito. E aí é o que o Chico falou aqui, né? Pô, tu promete um Gabigol. Tu traz um Pedro Raul. Pois é. O negócio é que assim, o Vasco contratou o Pedro Raul. Uma galera queria. O Corinthians tentou também, né? E outros times na época queriam. Aí pagou acho que foi... O São Paulo queria. Dois e meio euros, uma coisa assim. Aí o Pedro Raul foi bem meia boca ali e, porra, veio oferta de cinco. O dobro. Venderam. Foram bem, né? Apesar dele não ter entregado tecnicamente, porra, dinheiro vai. Agora o Corinthians vai contratar mais caro do que o Vasco pagou. Na verdade, o que o Vasco vendeu. E a chance de ter retorno financeiro com ele é muito pequena. Você pode ter retorno técnico. É, você pode ter retorno técnico. Mas acho difícil. Eu acho que é só o retorno técnico. Se for ter. Então, o povo tá falando que, pô, o Mastriani não era melhor ter contratado o Mastriani? Era melhor. Era melhor. Com certeza, né? Pra comprar o elenco? Acho que era melhor. É, não, então. Mas aí é que tá. Lembra que a gente tava falando? O Mastriani, no caso do Corinthians... O Corinthians consegue, pô? Mas o Mastriani, no caso do Corinthians, não ia ser pra compor o elenco, não. Não, não ia. Não ia. Mas você entende que, tipo, até se for pra compor o elenco, igual o Pedro Raul, é um cara que eu acho que eu prefiro apostar. Um cara que tá fazendo gol pra caralho. É, pois é.